redução aqui da pilha da lanterna maglite essa é uma de seis pilhas dessa aqui ó ela vai passar a usar só duas dessa recarregável que essa aqui né até muito cara ninguém dá conta de ficar comprando carrego para ela então é feita essa adaptação é vai utilizar essas duas e é feito essa bateria falsa fecha o contato aqui nas duas extremidades aqui simplesmente para substituir e observe que ela é só essa bateria falsa substitui praticamente três acompanha aí ó praticamente três dessa essas aqui elas são um pouquinho maior são um pouquinho maior mas são seis dessa essa aqui vai passar a utilizar duas dessa aqui aí é perfeito a redução aqui a modificação vim aqui e funciona beleza eu tentar colocar aqui só com a mão aí aqui ó essa aqui é só para alcançar só para alcançar aqui enroscar aqui com a mão não dá não bom então vamos lá aí beleza tá aí então tiver cansado de comprar essas pilhas aqui tá aqui a solução bateria recarregável adaptação então o